Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não quero É o LB, no toque do som, no toque do som As noites sozinhas, não me cansamos Baby, eu te amo de paz Eu sou assim, eu te amo, te amo É o LB, no toque do som, no toque do som É o LB, no toque do som, no toque do som As noites sozinhas, não me cansamos Baby, eu te amo de paz Eu sou assim, 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 eu sou assim E aí, o que é que eu tô aqui? Passa mais de uma cara